Olá, meu artista! Eu trago uma novidade quentíssima pra você. Agora o nosso canal conta com a área de membros. E o que isso muda? Muda o conteúdo exclusivo pra você. Lives exclusivas, aulas antecipadas e também durante a transmissão das aulas você vai estar com uma insígnia, um selo diferenciando você dos outros artistas. Afinal, você é um artista polianista. E também, quando tiver algum produto, alguma aula nova, você vai ter sempre um super desconto e vai ficar na frente de todo mundo. Então, vamos fazer parte? Clica aqui e já se inscreve na nossa página pra ser membro polianista. Tô te esperando, sim, bora pintar!